Fala galera, eu sou o Fabio, bem-vindo ao Facnerd, nesse vídeo eu vou fazer a crítica com spoilers de Ascensão de Titãs, Caçadores de Trolls, o filme que fecha a franquia de Guilherme Doutora Contos de Arcadia e eu vou falar tudo pra vocês do filme agora com spoilers, vem com a lenta. Antes de começar o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar a gente, segue a gente nas redes sociais e vamos lá falar do filme. Lembrando que esse é o vídeo com spoilers, eu fiz um vídeo sem spoilers, se você não quer tomar nenhum spoiler do filme que eu recomendo bastante, mas se você já viu o filme e você quer ver a crítica com spoiler mesmo, então vamos lá. No vídeo sem spoilers eu falei justamente o quanto esse filme é importante pra mim, o quanto eu tava empolgado pra ver esse filme, justamente porque ele fechava a sala dos contos de Arcadia, mas mais difícil do que esperar esse filme foi ver esse filme. Não que o filme seja ruim, muito pelo contrário, mas que filme pesado, é um golpe atrás do outro, é impressionante o que o Guilherme Doutora fez, conseguir fazer um filme de animação com essa qualidade, tão pesado e dramático como ele fez. O filme é a parte final dos contos de Arcadia, que reúne a saga dos Caçadores de Trolls, ou seja lá embaixo, e Magos, nesse filme, culmina, sendo Caçadores de Trolls, a Ascensão dos Titãs, que é uma continuação direta da batalha que houve em Magos, que é a batalha que vai decidir o destino da humanidade. Exatamente porque o filme se trata de um tema tão pesado como o destino da humanidade, literalmente a ordem arcana quer resetar o universo, fazendo com que a Terra basicamente volte de cedo. Então com uma batalha dessa magnitude, com essa importância, culmina justamente com um filme épico, de proporções épicas, com uma qualidade gráfica épica, e é exatamente isso que o Guilherme Doutora e a Netflix entregam pra gente. Você pode ver essa saga do conto de Arcadia como se o Magos fosse o Guerra Infinita e esse fosse o Ultimato, que é exatamente isso que acontece. O Guerra Infinita é uma preparação pra tudo que vai acontecer em Vigadores e Ultimato, enquanto o Magos faz exatamente toda a preparação do terreno pro que vai acontecer em Ascensão dos Titãs, ele reúne todos os heróis que foram apresentados nas sagas anteriores, numa grande batalha final pelo destino da humanidade. E é exatamente o que acontece aqui. A Ascensão dos Titãs carrega esse espírito de Vingadores e Ultimato, reunindo os heróis das trilhas sagas, numa grande batalha com todos os poderes deles atualizados contra a ordem arcana, que é uma batalha decisiva. Esse filme começa exatamente no ponto onde o Magos acabou com o Duque se fugindo pra proteger a Nari, contra o Iskrael e o Bellof, pra impedir que a ordem arcana pudesse invocar os titãs, mas ele não consegue devido ao ataque surpreso da ordem arcana e a falta de poder dos aliados. No final, o Caçador de Trolls perdeu o amuleto dele, ele estava sem os poderes, sem a madura, e o Meryn infelizmente se foi em Magos. Ele consegue ainda expandir a série apresentando novas coisas pra gente, como os Dragões Trolls e a Cronosfera, que eram um item totalmente novo na série, mas ainda assim eles também remetem a coisas importantíssimas nos passados do personagem, como por exemplo o relacionamento da Aja com o Steve. A relacionamento da Aja com o Steve, do Steve, com o Ivan, acabam virando um grande ponto cômico nesse filme, afinal de contas a gente não fica nem sabendo como o Ivan envelheceu daquela forma, por fato de estar em Acredia 5. Da mesma forma que eles nunca tinham mencionado pra gente a questão da gravidez em Acredia 5, e que ela acontecia justamente dessa forma. Então foi basicamente uma forma de tirar o Ivan e o Steve do foco principal do filme, ao mesmo tempo que eles podiam unir todos os personagens principais na grande batalha desse filme. O foco nos personagens principais, que são justamente os nove que vão salvar o dia no fim, cabe somente ao Krell e ao Bob fazer a parte cômica, enquanto todos os outros personagens fazem a parte dramática desse filme. Exatamente pelo tamanho da catástrofe que eles estavam enfrentando e todos esses pontos dramáticos, é que o filme fica muito bonito pelo desenvolvimento dos heróis, à medida que eles vão cada vez mais tentando vencer os titãs, e não conseguem à medida que sempre dá alguma coisa errada. Afinal, o próprio plano do Lux de trocar de mente pra Nari acaba falhando, posteriormente o plano do Jake de atacar os titãs também acaba falhando, o que acaba resultando nas primeiras mortes do filme, da Nomura e do Walter. O Jake acaba sendo uma morte bem pesada no filme, afinal de contas, os fãs tinham se apegado bastante ao personagem, já que ele começou como vilão e fez todo um arco de passagem, até virar um grande mestre do Jim, na parte final do Caçadores de Trolls. Então, foi uma morte realmente muito pesada. Depois de um combate titânico envolvendo, obviamente, dois titãs, após eles libertarem a Nari, e a Nari acaba enfrentando cara a cara o Skrael, uma batalha de titãs completamente épica, muito bem feita, com uma animação incrível, e a Nari ainda tendo que cuidar de todas as pessoas que estavam envolvidas no combate, como a escola de arcade. Deixou tudo muito bonito, e acaba punhando com a batalha de dois, literalmente até o fim, onde eles acabam se matando e ambos se destruindo os titãs. Então a Nari acaba se sacrificando, salvando a humanidade e destruindo o Skrael, só que na verdade a gente descobre que não, que o Balwalk ainda tem poder para destruir tudo, e mais uma vez os heróis precisam se unir para vencer ele. Pós mais sacrifícios sendo feitos, com amigos ficando presos pela eternidade no mercado do Troll dos Dragões, por exemplo, acontecem muitas outras coisas, até que chega o momento derradeiro da batalha final, quando o Jim tenta e finalmente consegue libertar a Esparilu, através de uma grande descoberta que ele faz, que é justamente o laço de amizade. A união desses nove personagens incríveis, que foram apresentados para a gente ao longo de todos esses anos, culminam justamente com esse momento, a união deles, fazendo com que o Jim consiga atirar a Esparilu, e com a pedra dele, crie um novo amuleto, o Jim Merlin. Uma batalha incrível, e num momento completamente épico, o Jim consegue invocar o poder do amuleto a uma grande distância, mostrando que ele sim, é o possuidor verdadeiro, e não só um herói verdadeiro, mas também o último caçador de toros da humanidade, e coloca a sua armadura definitiva, misturada com os poderes de Merlin, com os poderes de Aquidian 5, sendo uma grande combinação das três séries. Então que ele consegue derrotar o Belocke com a poderosa Excalibur, e salva a humanidade do desfecho destruidor que ela teria. Mas não sem a de ser mais um sacrifício, e o pior de todos, disparadamente. Após uma cena completamente linda, a gente descobre a cena mais pesada de toda a saga dos caçadores de toros, a morte do Bob. O Bob é um personagem que foi apresentado pra gente desde o primeiro episódio, junto com o Jim, e acompanhou ele durante toda essa saga. E nos acompanhou durante toda essa saga, já que na hora ele participou de três lá embaixo, filmados, fazendo com que ele seja um dos personagens que mais apareceram em toda a saga. Isso acabou sendo completamente inesperado, dando um desfecho heróico, mas terrível, com um personagem muito emblemático dentro dos pontos de arcade. Eu realmente não esperava essa queda do Bob, fiquei muito arrasado na hora. Foi o desfecho dele, apesar de ser muito bonito, ele salvou o Jake, salvou a humanidade por consequência. Mas o desfecho, também a maneira que aconteceu, foi muito triste, foi muito damasco, foi muito forte. Principalmente com o filme de censura livre. Da mesma modo que a cena foi extremamente bonita, foi muito triste, de verdade. Aí já entra a parte do final explicado, que eu vou dizer pra vocês o que aconteceu ali naquele final. A mensagem que tinha ficado pro Jake era que, como caçador de Trolls, ia saber utilizar de verdade o poder da cronosfera. E é exatamente isso que ele faz. Utilizando a escaribu, ele rompe a cronosfera e pega a pedra mágica que estava dentro dela, que é justamente a pedra do tempo, que é mais um recurso que faltava pro amuleto dele, pra ele encaixar a pedra lá dentro. Ao encaixar a pedra do tempo no amuleto, ele desbloqueia mais um poder. Mas o Jin não tem o controle do tempo que ele vai voltar, então ele precisa voltar com um ponto específico. O ponto específico que ele escolhe é justamente o início de tudo. É o primeiro episódio de Caçador de Trolls. Esse Caçador de Trolls tem todas as suas batalhas antes do Jin pegar o amuleto, antes dos refugiados de Aquilia 5 chegarem em Arcadia, e antes do Dux voltar a combater os magos. Tudo isso acontece após o momento que Jin escolheu. Jin volta exatamente no início da saga, antes dele mesmo pegar o amuleto. Ele sabendo tudo o que vai acontecer depois, fazendo com que todos os outros amigos dele não se lembrem. E sabendo exatamente de tudo o que vai acontecer, o Jin reescreve a linha temporal, fazendo pequenas mudanças, se aproximando da Clara antes do que acontece na linha normal, ou trazendo o esticulo pra perto dele, também antes do momento derradeiro, antes que eles se tornem inimigos. E também fazendo com que o Bob vire o Caçador de Trolls, dando um rumo completamente diferente pra essa linha temporal que ele voltou. Assim, basicamente o que o Jin fez, ele sabe de todas as coisas que vão acontecer, mas dessa vez ele vai ser o Bob da história, enquanto o Bob vai ser o Caçador de Trolls. Da mesma forma que o Jin vai poder ajudar o Bob a decidir e fazer as coisas da maneira correta, ele também vai poder rever seus amigos. Consequentemente, ele sabe que o destino dele também é reencontrar as pessoas de Aquilidian 5 e o Duxy, mas dessa vez tudo vai estar diferente. Dando que sim, eles possam vencer todas as batalhas que eles vão entrar, sem que ninguém seja derrotado. Sim, esse filme culminaria com todos eles reunidos, vivos, após a batalha final. É um final simplesmente épico, por conta de Arcádia, fazendo com que esse final não pudesse ser melhor, porque teve o drama necessário e ao mesmo tempo teve o sacrifício perradeiro do Bob, e depois do Jin, justamente pra salvar o Bob e reescrever toda uma linha temporal de todas as outras aventuras que a gente vai criar na nossa cabeça. Afinal de contas, a gente provavelmente nunca vai ver o Bob como Caçador de Trolls. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado ao Guilherme Doutor que fez essa saga maravilhosa. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like pra ajudar a gente. E fica pro próximo vídeo do Fachinete.